Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas vocês vão estar vendo isso, mas enfim. Isso aqui é o início de um novo projeto, um projeto chamado Spike Sport, que é um sonho meu. E é uma nova etapa também na minha carreira. Eu espero que vocês me ajudem a difundir as minhas ideias, os meus conceitos e o que eu acho de maneiro e interessante nisso que eu gosto tanto, que é esporte de uma maneira geral. Esse canal tem como objetivo falar sobre lançamento de produtos de marca esportiva, design e tecnologia, sempre focado em esporte. História de campeonatos, de atletas, de times emblemáticos, tipo Real Madrid, São Paulo, Botafogo, Flamengo, Lakers, New York Giants, New York Yankees, enfim, times emblemáticos. Falar também dos principais eventos esportivos do mundo, de uma maneira geral. Lances da rodada, sejam eles do futebol, do basquete, do tênis, da bocha. Esclarecer algumas coisas relevantes que normalmente a gente ouve falar, mas a gente não sabe o significado daquilo, como o SAF, as leis do esporte, a própria CBF, a própria FIFA, a própria NBA, as suas regras. Futebol americano, eu vou tentar falar alguma coisa, mas não é muito mais especializado, mas a gente aprende junto. As possíveis novas leis do esporte que vêm aí, com certeza vão ter novos parâmetros. A parte de marketing e campanhas esportivas também, dos lançamentos de camisas, times, das fusões, das aquisições, das próprias SAFs aqui no Brasil, que estão na moda, espero que elas deem certo. E também vou falar um pouco sobre elas, como elas acontecem, que contexto elas acontecem. Tem muita gente falando sobre, mas eu quero dar um pouco da minha opinião como gestor de marketing também. Para quem não me conhece ainda, eu também sou designer, há mais de 20 anos, e gestor de marketing há pelo menos uns 10. E acho que eu posso contribuir um pouco nisso. Na segunda etapa, eu pretendo fazer entrevistas quinzenais, e nessas entrevistas quinzenais no modelo de podcast, e também de lives, possivelmente, com pessoas do mundo do esporte, do marketing, design esportivo brasileiro, porque não é mundial, porque o céu não é o nosso limite. Pelo menos aqui nesse projeto, eu penso que talvez o espaço seja o nosso limite. Mas é isso, gente. É um novo passo na carreira, é um início, espero que vocês gostem do meu conteúdo. Eu vou fazer, como tudo que eu faço, com muito amor, com muita dedicação. Algumas opiniões um pouco fortes, mas isso é meu, se vocês me conhecem. E quem não me conhece, vai passar a conhecer, espero que gostem. E é isso. Divulguem, sintam-se à vontade, esse espaço aqui também é de vocês. E vamos aprender mais sobre esporte, sobre a vida, e como isso pode nos transformar em pessoas melhores. Eu acredito muito nisso. Muito obrigado. Curtam, compartilhem, divulguem. Conto com a ajuda de vocês, e espero que vocês gostem desse novo Spike. Spike Esporte para vocês. Tchau. Tchau.